E aí E aí Chevemos, o Yagami E aí E aí Tá bom, é isso aí Eles são RK, é isso aí Eu não sei se que a gente está acontecendo. Eu não sei. 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 Você está? Você está bem, eu não sei. Você está me rodeando, Yasami. Você está me rodeando. Você não pode ter acesso ao final. Então, eu estou fazendo a minha frente. Você pode fazer isso? Você está bem. Você está bem. Eu entendi. Eu me lembro. Você sabe como o que é isso? Você sabe como é isso? Eu não sabia como ele passou É isso Eu não sabia que ele trouxeria Você pode fazer isso mesmo, então se você consegue cuidar. Você vai me ajudar logo. Claro que o Kouda também. Fé, você vai me ajudar com isso? Você vai me ajudar a fazer isso mesmo? Você vai me ajudar a fazer isso mesmo? Você vai me ajudar a fazer isso mesmo? É, certo? Então, você vai me ajudar a fazer isso mesmo? Não tem nada de ver. É um dos. É um dos. Ele tem um 10. Ele tem um 10. Ele tem um lado. É bem, espera. Ele tem um outro. Ele tem um outro. É? O que é isso? Não, mas não tem nada que fazer. É legal. Seu cara, você vai se descer. Você está bem. Você vai te dar uma espécie de descoberta. Você vai me dar uma espécie de descoberta. Você vai te dar uma espécie de descoberta. É uma espécie de descoberta. Sim. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.